Então rapaziada, vou jogar um gameplayzinho aqui na fazenda, mas eu e o Matheus operava, e os nossos amiguinhos aí, matadores de esquerda, tô zoando, esse cara é bravo. E aí rapaziada, vocês querem ir aonde pegar o hotel aí? Opa! Opa, já, lá ele, tá ali na esquerda aí na floresta do meio aí mais ou menos. É, servidor gringo, né, já deve estar até vindo aí. Aqui é o Sniper, o cara tá vindo corrente pra cá. Parecia o M24, bem parecido o barulho. O MTS faz com spotting. Tá chegando já aqui na casa. E aí? E aí Matheus? É aí? Tá chegando aqui, né? É aí? Tá chegando aqui. Tá chegando já, tá fazendo aí pra cá. É aí? Estou indo subterrânea aqui. Travando muito, cara. Mano, esse jogo está dando umas travadas esquisitas, pô. Já tem play aí já, viu? Subiu com vocês, eu acho. Subiu, subiu. Subiu. Olha esse Kevin, olha esse Kevin. Olha esse Kevin. Que boa. Você mora de ponteira. Mano, e só uma bisgrama esse quarto aqui, velho. Os caras no YouTube, os caras acham não sei o que, acham não sei o que. A gente não acha porra nenhuma. Os caras tem sorte, né velho? Qualquer caixinha que abre aí já acham não. Cara, tem alguém vindo posto aqui, eu acho, velho. O Kevin. Está no barulho horrível aí no microfone. Eu não estou ouvindo, mano. Eu não estou ouvindo, mano. Porque o meu ouvido está por baixo, né? Está baixando nem fazer nenhum. Está um barulho chato pra caralho. Fora que está travando aqui, né? Os caras não vão descer pra cá, né? Muito raro. Alguém já pegou os 201 aí? O quarto dos 201? Peguei. Não tem nada lá não. Beleza, beleza, beleza. Ele se ψera, beleza. Não vai mexer não. Boaa! Prova pra onde agora? Então, tem um timing aqui de suggested. O cara pode tá marcando aí no meio também. E fora o FPS que tava caindo pra caramba. Tá aqui fora aí, mano. Tá tudo aqui, ó. Tem algum passo aqui parou, mano. Tem pouco por aqui, rapaziada. Cuidado. Ah, picada de FPS. Tá a 30 FPS. Vou jogar uma caranada ali, peraí. Ah. Faz esse ilhaço, não? Bem em cima aqui, ó. Ah, é um bot? Pareceu ser um bot. Tem que ligar? Vamos nessa. Cuidado à direita, viu? Apagada. O jogo tá travando muito, velho. Bora, sai do meio. Deixa eu subir aí, velho. Não sobe, pô. Drop aqui, ó. Onde nós nasceu. Este é um botão. E tá tendo tiro lá, velho. Tá tendo tiro lá, velho. Olha, tira o costa ainda dos 260, tira no estábulo. Tem passo aqui. Vamos pegar o estábulo aí, se não tiver aí a gente volta no drop. Porque se você ficar indeciso é pior. E esse tiro aí? Falei. Pronto, passo aí, passo aqui na esquerda também. Pegando aqui a coisa de milho aqui. Está parecendo ser um Clay, tá? Correndo lá atrás. O inimigo está detetido. Correm certo. Ele correu o costa aqui, rapaziada. Ah, recuou, mano. Recuou, eu vi ele recuou. Ele está por aqui, velho. Pode estar deitado nessas moitas aqui, viu? Boa. Pode ter outro, viu? Tem mais, tem mais. É. Estou vindo no mínimo 3, 4. Isso aí. Costa. Costa. Direção, direção. Dentro do estábulo em cima, é? Boa. Tem cara chegando costa aqui da gente, viu? Tem uma granada lá, hein? Não, não. Não, não. Não, não. Ah, meu Deus, cara. Está ali a XJ, mano. Com a ruxa nele que ele está ali a XJ. Calma, não é assim não. Está onde, Matheus? Está ali atrás desse casinho aqui. Sabe aquele lugarzinho que você morreu, ó? Do lado de fora, na rua, na estrada? Sei. Ele está ali atrás. É dois, é dois. Tem um na frente e um atrás. Sai daí, sai daí. Tem um lá... Matei um. Tem um lá em toda a direção aí, ó. Parece. Pelo amor de Deus, velho. Tem mais um servidício, né? Pula aqui. Era só um, Adelão? Acho que era. Pegou aqui. Ah, pera. Tem um XJ, mano. Velho, eu estou a 30 FPS, pô. Não tem como gravar mais isso aqui, não, pô. Tá ficando impossível, velho. Não sei o que porra é, não. Ai, cara. Peguei os dois dois. Fora o meu... Minha bucha lá. Que merda é essa, mano? Tentar desligar isso aqui. Vou deixar a K12 aqui pro coisa aqui pegar. Vou pegar uma coisa do... Do coisinho, ó. Mas, mano, o cara não deu um tiro de AP, mano. A K12? Olha isso, mano. O cara tá um cotinho... Ah, mano. O cara tá um cotinho... Ah, pelo amor de Deus, velho. O cara tá sem colete sem nada, mano. O cara só tava comigo. O cara tomou dois tiros no peito e o cara não morreu. Pô, tá de MP5 esse aqui, hein. Esse é humano, velho. Vou pegar esse K75 dele aí, dá pra levar aqui. Kapa bom, não pode deixar, não. Não tem não. Não dá. Ó, colete é de... Colete é de... Passos chegando, passos chegando. 205. Fica no tio, fica no tio, fica no tio. Só fica na manha. Dois passos, dois passos. 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 O espaço estranho ali parou. Tem água aqui, se quiser. Nossa extração é pra lá, ó. Opa! É você, bora! Vamos nessa. Provavelmente a gente vai bater de frente com eles, cara. Eles estão indo pra lá, pro hotel. Eu sei, pô. Relaxa. Devia ter aquelas bolsinhas, tá ligado? Que colocam as seringas de estamina dentro. Seringa, essas coisas. Não! 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 Eu vou tentar ruxar lá. Nossa, não adianta termal e smoke não faz nada não. Mas acho que não é termal não. Pode ser que ele te matou atrás das árvores ali. Tem uma eliminação infinitiva. Aqui. Em cima da casa, não é? Tá. Então, o mozinho naval do bote Caralho, velho Trouxo Matei um Tem mais outro Eita, filha da mãe Danado, ia sair full com teu loot, velho Tava com a mozinha com a mira Mira 20x, velho, é brincadeira Vamos lá no seu corpo, pegar seu loot Não tinha nada, esse merda Tento puxar a extração Tava tendo tiro lá no meio, velho O cara fica escondido, porra, sacanagem, velho Agora foi o... Tem que lembrar aí Tem um MP5 full aqui E uma K102 Eu vou levar essa K102 Eu vou levar essa K102 E o MP5 eu vou levar as peças Tá bom Vamos embora, velho Sinal vai dar merda aqui Até que o manhã veio lutear isso aqui Deu 1 Acabou nem luteando Ficou muita coisa aqui dos caras, velho Capaceite É, ferrou Bora embora Vamos nessa, família Deu merda ali Pra conseguir matar pelo menos um player Pra extração Peguei meu básico aí O básico do básico Munição Vai ficando muito item dos caras pra trás aí também Mas é isso Muito tá travando demais Aquele cara que eu matei por último ali Eu pensei que ele tava no terceiro andar, velho O fone engana muito Tomar cuidado com essa casinha aqui Gosto de ficar uns play marcando Então E aí E aí E aí O que é que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Largado. Nesse quartinho aqui, gosto de trocar umas chaves. E também aqui ó. E as granadas boas. Nessa maleta. Vamos lá. Só dei granada dessa vez. Vamos embora. Vamos lá. Ainda tem outro squad vindo pra cá. Aqueles dois lá que eu ouvi. Vamos lá. Tão demais. É isso rapaziada. Vou fazer uma gameplayzinha pra vocês aí. Dessa vez na fazenda. Pra nós dar uma farmadazinha. Vê como é que tá. Como é que tá o mapa de play né. E loot. Pela questão de loot tá até legal. Melhorou bastante nesse servidor gringo aí. Melhorou bastante. Em questão de play a gente viu um squad ali. Teve uma treta. Uns dois, três trezinhos. Não consegui ver mais né. O que eu vi. Eu puxei e matei. Mas é isso. Tamo junto galera. Quem gostou deixa aquele likezão aí na humildade. Se inscreva no canal. Comenta aí. Se tiver alguma opinião. Compartilha. Tamo junto. E até a próxima. Valeu.